Baby B23, Ricardo avalia jogo de ex-aliado diz que ele, jogou a toalha. Ricardo está sentindo que Fred já desistiu do Baby B23. Na madrugada desta terça-feira, 21, o biomédico estava conversando com Gabriel Santana quando confessou que está observando o jogo do ex-aliado e que acredita que já jogou a toalha. Realmente o paredão é sobre os dois, Domitila e Fred. E Fred parece que já jogou a toalha. Mano, quando ele levou um porradão aquele dia no jogo da discórdia, quando joguei no ventilador. Ele levou um monte de porradão de uma vez só, disse Ricardo. O brother ainda lembra que, a maioria dos aliados de Fred já saíram do relitio que isso mexeu muito com ele, ainda perdeu a lari. Perdeu o papatinho, o guimê. Ele se sentiu desolado e fragilizado. No dia que saiu o sapato e guimê, ele deixou claro que se é pra estar num game que vai ficar assim, não é para estar aqui. Ele mesmo falou isso. Aí tu vê que ele jogou a toalha. Aí parece que agora ele tá querendo esclarecer mais coisas ainda. Tá sentido, completou ele. Na noite da última segunda-feira, 20, Fred já havia confessado que estava em seu limite e deu a entender que queria deixar o baby B23. Um monte de coisa. Acho que eu cheguei no meu limite mesmo. Eu fui da fase do gente boa que faz piada e brinca. Ao jogador. Aí, quando fui líder, foi o ápice do estrategista. Fui para o pico do ódio ao pico reflexivo. De pedir perdão, de reconhecer e da gratidão, disse ele. Saiba as últimas novidades sobre o baby B23. Bv só. . . . . O que é isso?